Bom dia galera, nesse vídeo eu vou recapitular um assunto de imposto e serviços oferecidos para a sociedade. Naquele vídeo passado eu falei que a aplicabilidade dos impostos é que define se o imposto é roubo ou não, o que vem a ser isso. Além da classe mais pobre pagar mais imposto no Brasil, tem o fato que os nossos impostos não são revertidos para a melhoria dos serviços públicos, mas são revertidos para que? Para políticos inescrupulosos, subornar o congresso para escapar de processo, serve para pagar uma dívida que o brasileiro de forma geral nunca termina de pagar, e os serviços públicos são de péssima qualidade. Vamos dar um exemplo, a energia. Nesse momento na minha casa está sem energia. Tarifa alta tem, mas quando cai energia, a empresa responsável pela transmissão da energia que demora uma eternidade para arrumar a transmissão de energia da região. Por que? Vamos supor colocar para o município atendido. É um município que eu moro, a Aparecida de Goiânia, da grande metrópole, da região metropolitana de Goiânia. Vamos supor que a Aparecida necessite de 10 equipes para reparos na energia. A empresa, para conter despesas, coloca só 5 equipes para atender a demanda de 10. O que acontece? Essa demora na reconstituição do serviço de energia, que está um absurdo. O problema maior do Brasil é isso. As tarifas são gigantescas e o serviço são uma porcaria. Eu garanto, se adequasse, fizesse uma reforma tributária em que os ricos pagassem mais do que os pobres e cada centavo dos nossos impostos fosse revertido mesmo em benefício do povo e não houvesse corrupção, esse país seria do nível de uma Dinamarca. Por que? Imposto do nível desses países nórdicos tem, mas serviços públicos são equivalentes a serviços públicos de países como a Nigéria, a Somália. Esses países que estão em guerra, em constante guerra, onde a miséria é extrema e gigantesca, que o Brasil não está perdendo nada, nada com relação a esses países. Por que? Está voltando o índice de miseráveis pessoas que vivem abaixo da pobreza. Por que? A nossa elite acha que o o principal é o econômico. O povo morrer de fome? Pode. Desde que a economia seja uma mil maravilhas. Como diria o senhor Carrasco Azul Mendes naquela época, a economia vai muito bem, obrigado. E o povo vai mal. E quem acha ruim, eu pego e arrebento. É a lógica que tem que ser aplicada. Por que? Os neoliberais acham que o neoliberalismo é a oitava maravilha do mundo. É uma verdade revelada. Eu fico pensando, as pessoas deviam ler mais, as pessoas deviam reivindicar, não a diminuição de impostos, mas que os nossos impostos fossem aplicados para as coisas que fossem necessárias em benefício do povo e não do bolso de fulano de tal e para pagar uma dívida que o Brasil nunca deixa de pagar. É isso, galera. E espero que o YouTube não restringe esse vídeo porque é um vídeo que eu destino a reflexão e não é um conteúdo controverso, não é destinando ódio. A vida, todos nós temos que buscar a paz. É uma vida sem ódio no coração, mas temos também que termos, ter os direitos garantidos. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Não sei nem quando eu vou poder colocar, porque a preguiça que a expolta da Celgitar em reconstituir a transmissão de energia do meu bairro vai se saber se vai voltar esse ano do jeito que é a preguiça de expoltar, mas fazer o que? é aguardar. E no mais, falou galera. Não sei se você quer sentir, dá um joinha, deixa um joinha, comentem aí e falou.